e aí galera ó eu acho que vai pegar atrair em rafael e aí você acha eu acho que aqui passava o rio antigamente né ó lambari bicho oi galera foi oi vamos pescar eu vou pegar o bota na agulha da boca aqui dentro embora tem peixe grande a fio rosa aí né deve ter uma boa criada aqui tem um lambari nem conta lotado lambari e alevinha e aí o rio passava lá Beliscando Ó Ficou grava? Aí grava aqui Ela tá parada Tira Ó Olha Meu pai do céu Olha o tamanho dessa criada Meu Jesus amado Não olhada nisso aqui Segura ela aí Tira uma foto dela Meu Deus Essa é criada Tu vai levar? Vamos soltar ela Solta Solta ela aqui nesse raso Que traíra criada Falei pra tu que era o lugar Calma, calma Olha Mostra pra pessoa ver Tirar esse mata da boca dela Mostra ela do jeito certo É isso Olha o tamanho Solta bicho aí Compridona né bicho Meu pai Aí galera Solta oxigênio Não tem lambarinho Não tem lambaria ali Ó Sai dali Cuidou que ela sai dali Agora vou pegar outra Meu Deus Que sepa de traíra velho Caraca Abriu Meu Deus Tem não Meu amigo Traíra de novo Nossa Chapa de bruta Olha o tamanho dessa velho Cê tá doido Cê tá doido mano Olha o tamanho Cara Traíra padadéu Véi Olha Traíra que não dá Olha Cê tá doido Meu pai Do céu Grava Grava aqui Será que tem? Tem Achei meu paraíso As traíras Sem querer Vai Aquela de galera maior Compridona Não é aquela Com o pessoal Tem vindo aqui Rafael Pai Vamos encher essa paisca Vamos Só tô sem chumbada mesmo Com uma vara de telescópio Vamos ver se a gente pega mais aqui Achei meu lugar das bruta Pegamos duas traíras grandes Rapidinho Tem traíra pra caramba aqui Já já pega outra Ó Já tá puxando minha linha Aí cá Rafael Tá beliscando Ó Ó Surtou Deixa ela vir Rapaz Aqui é o lugar Aqui é Lagoa abandonada Ó Lagoa doido Cheio de uma boa piada Tá todo mesmo Tá quieto Galera Tem uma boa aqui Ó Rafael Não vai escutar não O bicho é surdo Rafael Ó o tamanho dessa boa Doido Gigantesca Mais grande que a outra Que eu peguei Meu Deus do céu Que traíra enorme Ó o tamanho Ó o tamanho Caramba O tamanho disso Segura aí O tamanho Cara O leão Não queira Traíra Que chapa De lobo Doido Sorta Olha isso Que lagoa da gigante Só tem monstro Olha É bom com a boia Fica mais legal Tem mona nem pesca traíra É A chama Essa lagoa gigante Lagoa de vinho Cheio da lobo Friada Ó Vazou Pegar mais Vamos Vamo Vamo Última pós No lobo Você tá doido E olha aqui Essa varinha De piau Pegou muito piau Pegou Agora põe Um castor Pra não torar Torou uma traíra Torou lá Aquela hora Você jogar aqui Você pega Naquela graminha Ali Tá cheio Tá Ó o anzol Aqui Não sei Doido Pegar mais Pegou outra Ó Nossa Tá enfriado Não é pequeno não Mas é mesmo assim Ó é grande Joga Joga de novo Você tá louco Que louco Você usar o que Você não quis pegar Mas mesmo assim Dá pra pegar ela Dá pra ver Pela briga Pelo menos Porque eu sabia Que ela podia escapar Caraca Vé Bora pegar mais Pra demais Aí pessoal Só não sobe e desce Só o gigante Essa daí era criada Até agora não Até agora não é pequeno Só o lobó Cavala Pegar Gato 3 Cavalinho aqui Canzal pequeno Que você fez o lobó Com essas bocas Peguei um peixe pau Ali Aquela lá que você perdeu Era grande Pra caramba Hein bicho Aquela lá que você perdeu Era grande Já ficou preso Você viu Eu dou um lapado Só isso Segura bicho Ó Ó Torou Torou Pega a minha vara Aqui Rafael Pega a minha vara Entrei não Doido Tá Pega Tá Olha bicho Soltou Você é louco Deu até a rapeiga Doido Soltou Bicho Ela bota ali Que falta de sorte Rafa Cê tá doido Gente eu vi uma traíra Passando bem na beiradinha Ali Não deu nem tempo De gravar Mas como é que torou Essa bexiga assim Vai pra mim Já amarrou Torou não Nó de caba safado Vou andar o nó mais presta E o rio do lado Caramba bicho Fisga 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 Rafael Calma Ó Não tem pescadorzão Compridona Né bicho Não é grande não Mas é bonita Pequena também Tamanho médio Né Não é agradável Tamanho médio Né Verdona Você vai usar o piquetão Pequena Olha bicho Ela engoliu Engoli o anzal Tem que levar É Talvez sim Levar Vou chocar a boca dela Ah deixa eu levar Dá 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 Ela engole Espera Tá uma imagem boa Pode 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 cantar agora Ó Que tamanho Olha Que lá Pra trair Você tá louco Que lobó Gigante Meu pai E parece que tá banhando teu facão Pega aí Pra você ter uma noção Mais grande que a bainha Meu Deus Que lobó Mais grande que a bainha do facão Meu Deus É aquela pessoal Olha o tamanho Olha o tamanho disso Que lobó Gigante Gigante mesmo hein Soltar a bicha Caramba É aquela Nós engolem Quando engole é fácil Vai colaborar Na tremendeirinha que solta A tremendeirinha que solta A tremendeira da minha lá Vai embora Pegou bem fisgada hein Rapaz Pegou no céu da boca Só não basta ter que levar Vai né Vai Aí Não chocou muito Infelizmente Isso aí é pro olho Vai não Não levar só o essencial Tem outra Olha Olha Que coisa mais linda Cara Olha só Será que tem traíra Cara Tem de maib Pra trazer Essa aí Não escapa mais nunca Olha a outra Pega tua vara Pega Pera aí Deixa ela buscar a vara Vai 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 É doido Cara Tá aí ainda Isso isso Olha a outra lá Oi Vamos ver se ela vai catar Você viu ela Vi Vi Deixa eu afundar a mão um pouco Aqui pra ver se a outra Aparece Rapaz Do céu Olha a outra ali Olha lá Olha lá Tô tocando Pra ver se ela vem Tô vendo Tô vendo até Atrás da outra Cara Que doideira Olha lá É pequena Essa daqui Olha lá Catou isso Você é louco Você é louco Você é louco Isso não é inacreditável Olha isso Olha isso Gente Nossa Escapou Mas é louco demais Você é doido Tem que ter coisado Tinha que ter coisado de Nambari Tinha que ter coisado de Labó Aqui Essa lagô Tem traído demais Olha Olha aí Você tá doido É que essa é coisado de coisa Gente De Nambari É difícil Nambari Assim de Piau Coisado de Piau É complicado Pegar Não é fácil não Mas estamos pegando Estamos fazendo os vídeos de massa Que loucura Que é essa Ah não Olha Tama ainda assim Tira aí Vem eu qualquer dia Com a traga preparada Pra pescar nessa lagoa Trazer umas iscas Vem aí a isca de volta Vai Certar Aqui ó Obrigado pela briga Nossa véi Que loucura Vamos embora O negócio é doido mesmo Ai gente Vamos olhar o rio ali Aqui ó O rio tá bem ali na frente Ali já Se tu era atorar aqui Já cai no rio né Já tá um poço bem Uma lagoa Não é gostoso demais Não pense que Queima nem uma hora Nela Cheia de Loboca Cheia Mas no outro Tá só Loboca criada Como a gente tem que Encarar um Lugar feio Pra voltar Uma biboca bem feia Vamos nós Voltar de novo O trabalho tá Carmado Não tem mais nada não Cheio de Loboca Eu posso dizer isso Ó o problema pessoal Acabou de sair uma sucuri Aqui Não tinha visto Aqui Rafael Onde você tava sentado Ou ela entrou Ou ela saiu Dá uma olhada Que trem feio Aqui ó Agora Essa vai pro outro lado Ela saiu Vai entrar Aqui Rafael Olha ali o resto É do outro lado Esse aqui é jacaré Isso aqui é Isso aí é sucuri Isso aí não tem pé Isso aqui tem pé Ó O jacaré é grande Cara que louco Deu medo agora Um lugar que você tava sentado Então eu tava aqui Agora não tinha nada Disse Não é que foi lá do outro lado Olha o rio Olha aí Olha o rasto Aí não dá pra atravessar não Aí dá pra ser Que você não tá sem nada Você não tá sem celular Olha como é que é fundo Olha como é que é fundo Como é que é fundo Ó Dois passos Vai cobrir o ser Tá com bota aí Que é facilitando Aí que você vai ver Olha Só um pedacinho Que é fundo Só o canal Até a gente Até o próximo vídeo Olha aí Cambado É doideira demais Ui Peraí fundo Não é Você quer arraso aqui Meio fundinho aqui Isso aqui é só a primeira parte Gente Dois que tem uns buracos Esse rio é doido demais Tem uns buracos Você vai E depois sobe de novo Um passo E afunde Vai Doideira De bota De borracha É uma ancra Tem que saber Eu não consigo Nada de bota de borracha Mas não é boa não Aqui é fácil Nada um pouco E eu tô com borracha Até o próximo Eu já ia Finalizar o vídeo Mas ainda vou mostrar Essa parte aqui Pra vocês Pra vocês Vê o que é que nós faz Aqui Olha só o lugar Tareiro que nós abri O negócio aqui é intenso E aí E aqui tem oça Pra caramba Só que assim De dois É difícil Ela vir O rio tá bem fundo Aqui A gente só quer arraça E por fora Achar o tireiro De novo De novo E abrindo O negócio Aí Fazer um tireiro Aqui foi mais difícil Do que Loucura Aqui já tava abertinho Um pouquinho Só esse pedaço Vocês vão ver Que que é feio Pra ir pra frente Ai 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 Fui na cola Que dói Aqui 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 É O cara tem que tomar Um cuidado Pra achar Um lugar Não Tô fechando Um lugar não Agora Aqui ó Tô O tireiro Mais ou menos Se o cara Dá umas cortadinhas Assim ó Pra marcar O cara se perde Ainda mais Não mata o grande dele E o rio Tá do lado Aqui nessa parte Os bichos Vão adorar Esse lugar Né Vai Quando a importância Vai ter o tireiro Que os bichos usam Tem chão Pra andar Ainda Tem muito Tem um rio Pra atravessar Do novo Essa é a parte Chata Ali é A parte Mais rada Aquela parte Debaixo É Mas não tá Tão longe Tá muito Não 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 quer Sai lá Direto Naquela Vá Pra você Nem atravessar Mais rio Não sei Por fora Né Vamos ver a corona Não perdeu a barana Lá Falou